Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo tratar sobre Gustavo Campanharo e as revelações da sua entrevista coletiva de apresentação. Sim, ele já foi para a sala de imprensa, apresentado oficialmente, a partir de agora com o contrato com o Inter até dezembro de 2024, já está registrado no BID e, portanto, na terça-feira, jogo da Copa do Brasil contra o CSA já pode estar em campo, se assim o técnico Mano Menezes quiser, até porque ele estava jogando na Turquia. Mas a entrevista tem vários pontos interessantes, inclusive uma escorregada, que acabou informando sobre Enervalência. Bom gente, a primeira questão foi uma coletiva carregada de emoção. O jogador embargou a voz em vários momentos, o irmão dele estava ali do lado da imprensa e foi possível ver que ele estava chorando. Isso tudo compôs a entrevista coletiva de apresentação do Gustavo Campanharo, que tratou o fato de ser jogador do Inter como um sonho de infância, revelou que era colorado, disse que era colorado, isso foi citado também pelos dirigentes do Internacional e tudo mais. Mas aí ele também lembrou e relembrou a parceria com o Pedro Henrique, era um cara que a todo momento ele falava e queria saber, olha, não precisa falar da grandeza do Inter, mas como é que o ambiente aí, os outros jogadores, o vestiário, o bastidor e tudo mais. E as coisas foram fluindo e claro que o Pedro Henrique acaba contando para ele. Disse que, de fato, era um meio campista, jogava um pouco mais à frente, mas quando foi recuando e o técnico dele lá na Turquia disse, cara, tu vai dar um bom 5, vai para trás. E ele passou a ser líder nas estatísticas, começou a ser um dos principais caras que mais desarmava do futebol turco, seus números cresceram, ele se qualifica assim como um volante mais mordedor, mas não mordedor assim, ele é técnico porque era camisa 10, mas era um cara que ele não consegue ver, um cara vindo para cima, vindo para cima e não tentar roubar a bola. Ele é um cara que gosta do bote, que gosta da roubada e faz isso e lá na Turquia estava executando bem, evidentemente, aqui no Internacional vai tentar. Também relembrou um fato bastante, ou dois, né, bastante complicados que ele passou. Primeiro, quando ele teve Covid e ele, durante o auge da pandemia e tudo, chegou a ser internado, passou por maus bocados, mas está 100% recuperado, tanto é que estava jogando em alto nível agora para o futebol turco. E também sobre o fato do terremoto e tudo o que aconteceu, ele estava fora, estava jogando, a sua esposa liga preocupada com os tremores, ele sentiu o tremor não tão forte quanto em outras localidades, mas de fato é algo que o povo turco está muito sofrido por tudo mais. Mas beleza, eu quero aqui falar sobre uma coisa bacana, que é Enervalência. Bruno Rabasoli, competentíssimo repórter, ex-rádio, na verdade, ex-rádio Bandeirantes, ex-rádio Guaíba e agora no Globo.com, o Bruno Rabasoli fez uma pergunta para ele sobre Enervalência, dizendo, olha, o Inter está explorando o mercado turco, trouxe o Luiz Adriano, te trouxe, todo mundo sabe que tem um pré-acerto com Enervalência e tudo mais. E ele, ao falar, ele fazia assim, respondia com a cabeça e eu disse assim, cara, ele vai passar reta, ele vai falar sobre o Enervalência. E ele falou sobre o Enervalência. Diz que é um grande jogador, que se vier vai agregar muito e tudo mais. E aí disse, eu estava até agora aqui no vestiário, conversando com todo, com o pessoal, e falando sobre o fato de eu ter enfrentado ele várias vezes, já vi que é um baita jogador e recentemente até me estranhei, porque deu uma chegada mais forte nele, a bola saiu para o lateral, mas aí ele veio e me cumprimentou, eu cumprimentei ele, ficou tudo bem, ele entendeu que era uma situação de jogo e eu estava comentando para os caras aqui, vai agregar muito, vai agregar demais no time. E aí ele bota uma vírgula no final, claro, se vier assim, sabe, estou tentando explicar com minhas palavras a declaração dele. Mas gente, vamos lá, por que que o Gustavo Campanharo estaria no bastidor do Internacional falando do nada sobre o Enervalência? É óbvio que ele estava falando com os caras, porque todo mundo no bastidor, no vestiário do Inter, sabe que o Enervalência vai voltar, tanto que nos vazam essa situação, o Inter só não pode falar no ar por um pedido do jogador, e aí ele escapou, escapuliu e disse, olha, eu estava falando, um grande jogador, um baita cara, não é mesmo que eu tenha me estranhado com ele, depois ficou tudo certo e tudo mais e tal? Ele falou até no vestiário do Inter, não teria motivo para comentarem sobre ele no vestiário se não tivesse um assunto recorrente de um acerto que todo mundo sabe que aconteceu com o Enervalência. Fica como curiosidade e também, claro, a gente já repercute a apresentação do novo reforço colorado, Gustavo Campanharo, gaúcho de Caxias, está na semana do seu aniversário, semana do aniversário do Inter, do estádio Ubera Rio, que também está de aniversário, então, e o cara veio, estava emocionado e várias vezes ele embargou a voz, o irmão dele estava, insisto, chorando ali do lado dos repórteres, e a família, segundo ele, é de Colorados também. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Obrigado.